Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, canal da Elza Souza, Amor à Natureza. Pessoal, andei meia sumidinha, mas estou voltando devagar. Aqui aconteceu algumas coisas, algumas coisas pessoais, que agora no momento eu não pretendo entrar no assunto agora não, mas mais pra frente eu explico pra vocês mais direitinho, tá? Que aqueles que me acompanham aí, são inscritos, que aqueles que passam por lá, que estão sempre me acompanhando aí, eu falo pra vocês, tá bom? Mas hoje, como eu estou aqui na casa da minha irmã, no distrito de conservatório, dando uma mão pra ela aqui, e ela me autorizou a gravar essa pontinha que ela tem aqui na casa dela, como ela gosta também que nem eu, aí eu tô aproveitando a oportunidade pra mostrar pra vocês as coisinhas que ela tem aqui, por aqui. Aqui vocês querem o chefe de viagem, vocês estão vendo aqui, ó. Ó, com a muda. Aqui embaixo, eu tenho várias mudinhas. Tá vendo? Ela é que nem eu, pessoal, e alguns de nós aí, que não pode ver planta. Aqui é tudo que mudinha nova ainda, tem uma senhora pegada, não tomam. Aqui, onde vai? Aqui, pessoal, vocês... Você não repara não, pessoal? Aqui é uma, tipo, uma... Como é que a gente fala? Uma área de churrasqueira aqui. Só que elas não estão usando agora no momento pra isso. Aí, ó, tem umas pontinhas, tem umas coisas juntas, costurar. Mas tem muita coisa bonita pra aparecer. Aqui, pessoal, ó, só que tudo é mudinha, ó, que minha irmã tá fazendo. Aí, como esses dias ela não tá podendo mexer nas coisinhas dela, mas daqui mais umas duas ou três semanas, mais ou menos, ela vai poder começar a poder mexer nas plantinhas dela. Cuidar do jeito que ela gosta. Aqui, pessoal, a areazinha, ó, que ela vai aproveitar pra plantar alguma coisinha, ou coisa, coisa assim. Aqui tem um pezinho de laranja picana. Olha aí, tem cana. Aqui tem um pezinho de mexerica. Aqui tem um pezinho de figo. Tá até cheio de figo por baixo. E o chuchu que tá um poeira. Mas tem bastante chuchu aí também, pessoal. Tem bastante chuchu aí. Pessoal, aqui é um cação de fadas. Olha como é que foi um pezinho que tá grandão. O saco é o deslírio da paz dela. Vou na sombra, na garagem, não preciso abrir O que a merida faz? A gente só tem que dar pra gravar Aqui é mais leiro da paz, pessoal Tem essa aqui junto Eu esqueci o nome dela Aqui, olha pessoal, que cartinho Tem esse aqui, que eu não sei como é o nome dele Mas ele cresce, que ela tem mais muda dele ali Tem essa, não sei se é o R aqui Olha o cartinho bonito, tá, cheio de mudas Tem esse aqui O rosa, olha, lindo Tem essa aqui também, tem a corzinha Esse é vermelho, esse é rosa Esse aqui, pessoal, é... Olha que tá bonito, tá, grandona Agora me fugiu o nome, pessoal Tem bromelha ali em cima Quando tô aqui, ó Vai abarrando Essa aqui, pessoal, é um tapete de rainha, ó Ela tá muito bonitinha, não? Porque esse dia não tá podendo cuidar E eu vim pra cá no final de semana Mas ela vai se recuperar É, pessoal, é um tapete de rainha, ó É, pessoal, é um tapete de rainha, ó Tem catos Corte maio Tem essa aqui, muito bonitinha também, né? Que ela é uma, tipo, uma trepadeira Ou pendente ou trepadeira, né? Eu não esqueci o nome dela também Mas ela é muito bonita também, vai legal Aqui também tem Orquídea, pessoal Ali atrás eu esqueci o nome Aqui, tem mais aqui, ó Não sei se é orquídea bem dobre Uma coisa assim Tem essa aqui também Tá se recuperando Tem a carta aqui atrás Pessoal, eu não entendo o nome de samambaia Eu não sei dizer a espécie dela, não, tá? Eu sei que é um tipo de samambaia Também mais o nome Aqui é uma espadinha Minha espadinha Aqui tem mais mentinha Aqui tem bromélias Isso aqui Ó Deixei aqui de bromélia Aqui Mais o Lírio da Paz E esse outro aqui também Que livre me fugir do nome Aqui tem mais, pessoal Aqui, essa aqui Acho que é tipo aquela Esqueci o nome Lírio da Paz Aqui, pessoal, tem mais Abacaxizinho aqui Aqui já tem a marzeleira da Paz Aqui tem mais, pessoal Aqui tem mais antúrio da Paz 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 Aqui tem essa outra plantinha também Essa aqui já é outra plantinha Aqui no meio de antúrio Aqui, pessoal, olha a samambaia dela Coisa linda, olha Olha que tamanho de folha Deve dar pra um metro mais ou menos Deve dar pra um metro mais ou menos Ou mais de um metro de comprimento Essa mambaia linda Aqui debaixo dela tem uma flor de maio Aqui tem mais antúrio da Paz Aqui, pessoal, tem essa suculenta aqui, ó Linda Olha aqui A aço floral dela Eu não sei o nome, pessoal Ela também não sabe E como ela também não tá podendo ficar muito aqui fora Ela não tem nem como Mas ela permitiu que eu grava essas plantinhas, ó Essa aqui também, ó Mais bromélia, pessoal Mais um balde de bromélia Acho que tem duas qualidades também, pessoal De bromélias Aqui outro com balde de cactos Olha aqui, pessoal, ó Um balde de cactos Cheio de mudinho Coisa linda Tem esse aqui, pessoal É a flor de mil, né Olha as folhas dessa flor de mil Grandona E aqui dentro tem a jade oval E aqui tem um rabinho de... Eles falam rabinho de tatu Rabinho de lagartixa E dentro meio aqui também Então tem que replantar ele Aqui tem a paraguaense A famosa paraguaense Olha aqui Este capto Bonito, pessoal Espinhudo, pessoal Não sei o nome, pessoal Tem essa aqui também Que é a mesma que eu mostrei pra vocês ali atrás Também Por enquanto ela está aqui assim Comprovisada Aqui tem mais É paraguaense Tem mais uma de mil Aqui, pessoal Tem esse aqui também Que eu não sei o nome Que tá lindo Subiu, pessoal Aqui tem mais antúria, pessoal Olha, antúria também Antúria Aqui mais Mãe de mil Isso aqui tá na Sombra Na varanda E mais outras plantinhas Que vocês viram Que tem a... Que tá ali com... Martes florais É da mesma Essa aqui, ó Tá vissosa Tá durinha, ó Tá lindo aqui atrás Aqui, pessoal Olha Tem essa plantinha aqui também, ó Pra não ser o nome dela Ela é delicadinha Aqui, ó Olha embaixo, pessoal Mais cactos Todos eles estão cheios de mudinhas, ó Coisa linda Aqui tem muita... Dendrobe Dendrobe, pessoal Oh, língua, meu Deus Trava a língua, pessoal Tem uma moita aqui, ó Eu não sei a cor Não sei a cor dele Tem bromélia no meio Isso aqui é muda, pessoal Que eu trouxe da minha casa lá pra ela Muda de banana Sábado De fritar Esse plantar o sujo Aqui dentro tem Muitas plantinhas Esse aliira aqui A aliira vermelha Aqui Tá até florida aqui, pessoal No meio Que lindo Essa árvore aqui, pessoal Também eu acho Ela é muito linda Muito ornamental, ó Tem dela branca, né Tem da rosa Aqui da minha irmã É rosa Na casa dela É rosa Muitas bromélias Aqui no meio Aquelas bromélias Avermelhadas Tem essa plantinha aqui também, né Acho que é flandeceante Se eu não me engano Roxa Rosinha Rosinha Muita plantinha Enfiada no meio Aqui, pessoal Tem esse aqui também Tem a florzinha linda Olha, pessoal Rosinha Muitas plantinhas aqui Aqui, pessoal Olha, não poderia deixar de faltar Tem um pé de rosa, ó Um belo pé de rosa Aqui no meio Tem essa outra pontinha Também aqui perto Tem essa outra aqui Que só é a mesma Ali de trás Mais plantinhas Muita paraguaiense no meio O belo está de acerola O sinal está cheio de acerola Mais cacto Mais cacto Pessoal aqui atrás Eu acredito que seja cacto Sabamaia Mais bromélias Mais vírios Mais bromélias Pessoal Lermadona bromélia Também Tem essa aqui Eu também não sei o nome dela Acho que eu estou cheio de bolinha Acho que é para sementes Tem a dálias A dálias roxa linda Flor ali em cima Eu tenho lá em casa Até foi Buda Que ela me deu Há uns anos atrás Tá lindo dela A da folha Aqui tem Deixa eu mostrar para vocês Florzinho A dálias roxa Ai que lindo A dálias A amarela Que está ali atrás Que só Não sei se Tem pimenta Pessoal aqui junto Tem essa planta Que eu também acho Ela muito hormonal Também Esse é o bosto aqui Tem essas plantinhas aqui Que a gente costuma chamar De Maria sem vergonha Da rosinha Tem aqui Tem a Lágrima de Cristo Pimenta 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 Mais bromélias Pimenta Essa aqui eu acredito que seja Pitanga Pimenta pitanga Pimenta malagueta Aqui tem mais branélias Aqui tem mais branélias Pimenta 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 Aqui capim Cidreiro Capim limão Como queiram chamar Muito cheiroso Para chá Delicioso Essa planta Aqui que eu mostrei Para vocês Ele traz Olha a flor dela Que linda Essa taioba Pessoal Essa taioba É isso Faz uns tomássos Aqui no meio Salim Tem matinho Também Aqui Tem guiaba Outro Telo Pé de rosa Aqui Olha que coisa linda Fica aqui Mostra para vocês Aqui Olha que coisa linda Planta Tudo de bom Tudo de bom Tem essa outra pontinha Que deixa a sua dor Fica aqui beijando Vai quezinho Simples E delicada Aqui no meio Também Tem essa outra Que eu tinha mostrado Para vocês Lá no balde Lá atrás É que ela está Na sombra No meio do matinho Mas ela está bonita Tem essa aqui também Que é aquela Travadeira Mais taiobas Gengibre Pessoal Gosto Muito de ouvidos Mamão Mais taiobas E mais um presente mamão É isso aí pessoal Eu sempre queria mostrar para vocês É o Aqui na casa da minha irmã Minha irmã Sandra Moro no distrito De conservatória E eu queria mostrar para vocês Aqui um pouquinho Das plantinhas que ela tem Na casa da África Ela também gosta muito De cultivar Pode ir uma plantinha também Que fica doida Da gente E eu queria Pessoal agradecer a vocês Agradecer a vocês aí Que estão inscritos Aqueles que estão chegando E muito obrigado Por tudo aí Pelo apoio Em nome de Jesus Obrigada